Tá? São elas. Parece muito com quem roubou no celular, não é sério? Tem como dar uma troca ideia rapidão? Chega aí, chega aí. São ou não são? Vamos falar. São. Olha, a polícia mesmo, né, gente? Meu Deus, tamo junto, hein? Parece a polícia mesmo, né? E aí, galera, tudo bom? Tudo, mano. Opa, tranquilo? Tudo certo? Eu? Meu Deus do céu, já tá me chamando ali já. Peraí, peraí, peraí. Ah, vamos lá, vamos tirar assim. Meu Deus do céu, cadê a Duda, gente? Cadê a Duda? Porque eu tenho que estar aqui esperando ela e não acho ela. Meu Deus do céu. E aí, meu mano? Toca aqui na minha aqui, suave, de boa? E aí? Tranquilo? Vem? É, é por causa dos vídeos. É por causa dos vídeos. É por causa dos vídeos. Meu, você é teu fã? É nóis, cara. Tamo junto, mano. É nóis lá, Braski. É nóis, mano. E aí, vocês viram a Duda, a cacheada? Cadê ela? Já saiu? Ela tá passando frana. É, calma, calma. Ó, Bibi. Tá vindo já? Valeu, obrigado. Tá lá. Aquela menina lá. Tudo bem? Como é que você tá? Meu Deus, que confusão é essa aqui, gente? Aonde? Ei, oi. A Duda tá ali. Tá bom, é ela mesmo que eu preciso. Vem aqui, vamos conversar. Tudo bom, moço? Como é que você tá? Bem? Tranquilo? Ei, vamos lá. Vamos conversar, bora. Valeu, gente. Eu tô pedindo. Ei. Tamo junto, tenta ali. Marcha, bora, bora, bora. Eu tinha que te fazer uma pergunta. Vamos passar aqui. E aí? Falou com a sua mãe, Jona? Jona, você não falou nada pra ela? Tem certeza? Tem. Ela não desconfiou. Não. Mas então como é que ela não desconfiou que você tá sem celular? É porque eu fico trancada no quarto o dia inteiro. Entra aí, vai. Tá todo mundo esperando, bora. Vamos nessa. Marcha. Valeu, mano. Valeu, mano. Nando. Marcha, marcha, bora. Ó, não, pode ir. Tá, mas aonde que a gente vai agora? Duda, a gente vai... A gente vai tentar achar quem que roubou teu celular, tá? A parada é a seguinte. A gente já tem nossas conclusões, correto, família? Certo. Pois é. A gente vai tentar identificar, tá ligado? Se você vê a pessoa, você consegue identificar? Sim. Tem certeza? Sim. Absoluta? Absoluta. Tá. Então, beleza. É isso que a gente vai tentar saber. Vambora, Nando. Marcha. Pode me chamar de maluco, retardado. Muita gente já fez isso. Tô interrompendo o vídeo aqui pra falar pra vocês, galera, que vocês podem ganhar esse carro aqui por apenas 59 centavos. Meu carro pessoal, meu golfinho maravilhoso, rebaixado, suspensão a ar. Aqui, ó. Primeiro link da descrição, entra lá. Boa sorte, galera. 59 centavos. Vai pra você. Bora pro vídeo. Vai, 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 vai. Passou? Encontre aqui, ó. Encontre aqui. O quê? Preciso recuperar o celular. Eu sei, Duda. Eu sei que você precisa recuperar o celular. Calma. Encontre aqui, ó. Cuidado com a galera aí. Não dá bike aí. Calma, 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 calma. Para, 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 para. Vou parar. Vou parar, filho. Tá vendo lá? Tá conseguindo enxergar? Duda, naquela casa rosa lá. Sim. Dá uma olhada. Parece muito com elas, mas eu não sei se é. Ué, parece, você não sabe o que é. É, como, como assim? Parece muito com eles. Olha lá. São dois caras ali, tá ligado? Na verdade, não são dois caras. Duda, não são eles, tá? São elas. Elas? É, dá uma olhada, mano. Dá uma olhada. Parece muito com quem roubou o senhor Warhol, é sério? Tá, repara que em uma delas tem um coque, tá ligado? Um coque na cabeça, tá vendo ali? Aquela que tá do lado de cá, tem um coque na cabeça. Você tem certeza? Parece ou não parece? Sim, parece muito com ela. Cara, para de perder tempo aqui, irmão. Vamos lá, vamos marchar. Chega mais pra frente, chega mais pra frente. Vamos tirar a satisfação, galera. Vamos tirar agora, filho, vai. Baixa, vai. Vai lá pra frente. Vai olhando, vai olhando, vai olhando, vai olhando. Vai olhando, vai olhando. Agora dá. Olha lá. Nossa, parece muito. É sério, irmão. Aquele de boné ali, não é? A gente vai lá então. Marcha, para o carrinho, para o carrinho. Para o carrinho, filho. Bora. Bora, marcha. Aqui, ó. Vou levar esse aqui. Ei. E aí, cara? Tem como dar uma troca ideia rapidão? Chega aí, chega aí. E aí? E aí? Segura esse aqui, segura esse aqui. E aí? Suave ou não? De boa mesmo? De boa mesmo? De boa mesmo? Você não tem nada para me falar, não? Não. Você tem? Tem alguma coisa para me falar, pô? Eu não. Para o saiba, não. Continua a debochada, né? Continua a debochada. Dando risada na cara, né? Cara dos outros assim, né? Novas, né? Claro. Brincando com o fogo. E você? Tem nada para me falar, não, pô? Não. Nada, não. Nada para te falar. Nada, nada. Vocês conhecem essa menina aqui? Não. Não conhece? Não. Nunca vi. De verdade mesmo, mano. Tá louco? Você está louco, mano? O louco está você dando risada na minha cara, achando que eu... Tem cara de palhaço, mano? Está escrito palhaço na minha cabeça, na minha testa, por acaso? Está fora, caralho? Fugadinha, né? Papo reto, né? Eu me atinguei, ô. Papo reto, né? Está aqui o papel aqui, Dando. Só ou não, só? Vou falar. Só ou. Que mais é isso aí? Casa caiu, Chico. Isso aí fora, mano. Eu não, isso aí. Está tirando, caralho? Não é você? Eu acho que não, mano. Que porra é isso aí? Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver, né? Nada a ver. Olha o boné aí. Ah, agora eu posso dar boné. Todo mundo nos sabonetes, não sei. Tá, e essa pinta aqui? Ah, todo mundo tem igual. Está me tirando mesmo, né? Uma pinta. Está me tirando mesmo, né? Olha aí. Olha aqui. É você ou não é você? Não é. Meu Deus, vocês estão cegos. Nada a ver. Nada a ver. O que vocês estão se queimando? Ele nem falou nada. Ele só perguntou se é. O que vocês estão se queimando? Fica quieto. O que ele está falando contigo aí? Baixa a mão, filho. Fica quieto aí, filho. Ah, credo. Eu não sou cachorrinho, poxa, guarda para você não, filho. Que licença aí. O bagulho é o seguinte, mano. Não é você? Não. Fala na minha cara que não é você. Não sou eu. Não sou eu. Cagar os cabelinhos aqui. Vocês não conhecem essa guria aqui? Não, a gente nunca viu. Ela nunca viu. Nunca viu essa mina? Não. Nunca vi essa mina. E o celular que vocês pegaram dela? Que celular, mano? Fala a verdade para ele. Fala a verdade. Você me conhece? Foi ou não foi? Foi. Para que eu vou roubar o celular, mano? Para que você vai roubar o celular, mano? Para o celular, po? Está me tirando mesmo, né? Eu vou roubar o celular para quem? Você vai... Eu não sei o que o celular quer. Um iPhone, mano. Um iPhone. Ah, dá licença. De palhaçada com a minha cara. Foi ou não foi, Duda? Não foi, Rua. Eu tenho certeza. Roubaram o celular só? Qual foi? Falaram que... Aí, ó. Palavra da mina contra a palavra de vocês, mano. Eu tenho prova. Cadê a prova? Aí. Está me acusando de um bagulho que eu não fiz. Ei, aqui, ó. Retrato. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá escrito aqui, roubaram o celular dela. Eu vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui da onde, caralho? Vou tirar isso aqui da onde, mano? Vou saber. Impressora, imprime. Por que essa merda aqui, cara? Dá essa... Está me tirando, mano. É, eu fui pra ganho. Vamos lá. A guria está falando que foi vocês, mano. A guria está falando que foi vocês. Não, não foi. E esse relógio aí, tu comprou? Comprei. Foi. Comprou onde? Com dinheiro mesmo, né? Não interessa? Com dinheiro mesmo, né? Com dinheiro. Com dinheiro. Vocês dão uma debochada mesmo, né? Claro que eu mudar de filha aqui, eu não estou sossegada. Não muda porra nenhuma, mano. A gente mudou. A gente mudou. Não estou fazendo mais nada. Não foi. Duda. Como que era o teu celular? Eu tenho certeza. Tem certeza? É o iPhone XR com a capinha roxa. Com a tua película. Com a película sem nenhum risco. E aí? Tem o que, mano? Cadê o celular da mina, porra? De celular. Cadê o celular? Eu só quero saber onde é que está o celular da mina, mano. De celular, não peguei celular nenhum, mano. Estou debochando a cara do... Ah, mano. Papo reto, vocês estão de comédia para cima de mim, né, mano? Papo reto, vocês estão de comédia. A gente não pegou celular nenhum, mano. Tem prova que a gente pegou? Mano. Só uma porra de um negócio aí. Vou te passar a real aqui. Vou te passar a real aqui. Tá, abaixo o tom com ela, tá? Tá, abaixo o tom, caralho, mano. Abaixo o tom você, sabe? Eu só tenho uma foto. Só tenho uma foto. Cadê a própria? Isso aqui não é a foto, não, otária. Isso aqui é um retrato falado, mano. Quem falou isso aqui foi a menina, mano. A professora falou bem errado também, né? Deve ser outra pessoa ali. É uma carol focinho. Olha o focinho. É uma parada, filho. Olha essa pinta, mano. Não quer resolver por bem, então vamos... Vai ter que resolver por mal. Demorou. Vocês não vão resolver por bem, então? Não vão resolver por bem. Não roubaram nada. Não roubaram nada. Não. É a última vez que eu vou falar. Não roubaram nada. Não roubaram nada. Não roubaram nada. É um absurdo pra caralho, mano. Ele é palhaça, né? Tenho a vontade de botar a minha mão na tua cara. Bota então, se tu é bem homem. Não é homem o suficiente pra dar ali? Olha como é que tá isso, gente. Tá ali. O tempo passou. Nada mudou, né? Nada mudou, né? Beleza, então. Tem que pedir uma coisa da chance, né? E Juju Totinho. Vamos embora, família. Vamos embora. Vamos embora. Deu hora de vocês. Já o quê? Já deu hora de vocês. Deu hora. Vai dar hora de vocês. Facina, mano. Vai dar a facinha hora de vocês, né? Vai, vai. Vai, vai. Esse cabelo falsificado aí. Tchau. Vai. Tchau. Arrancar aqui nesse cursinho dela. Ei, Duda. Pô, eu tenho a certeza aqui. Você tem certeza, né? Absoluto. Entra aí, vai. Entra aí. A gente não vai conseguir caçar nada com essas duas aí, mano. Não conseguir caçar nada. Entraram as duas lá pra dentro, tá ligado? Aí é o barraco delas aí, mano. Minha mãe vai me matar, cara. Calma, tá? Não sei se eu vou conseguir esconder mais um dia. Pô, velho. Talvez você tem que conversar com ela, mano. Merda. Fala pra ela. E ainda foram folgada pra caralho. Você é louco, mano. Você é louco, velho. Você é louco, velho. Você não vou nem falar nada, mano. Não vou nem falar nada, tá ligado? Bom, eu tenho certeza que foi elas, tá ligado, velho? Ela só tá falando... Pô, você tá falando que foi, foi, mano. Pô, mas existe igual. Pela palavra dela, do que daquela cidade sempre mente? Cara, olha... Você deve ter até vendido já, Juan. O quê? Você deve ter até vendido. Mano... Se venderam, nós não achos, irmão. Se venderam, nós não achos, irmão. Se venderam, nós não achos, viado. Se venderam, nós tinha que ir lá pra corupar, lá pro mundo do JD, lá pro município, lá atrás desse celular, mano. O problema é que é o seguinte, mano. O iPhone... Ele não dá pra rastrear. Só dá pra rastrear se estiver ligado, irmão. Se estiver desligado, já era, filho. Se ela acender, o celular vai estar ligado. Mas o problema é que o iPhone, a galera não pega pra usar, tá ligado? É difícil resetar o iPhone. Eles pegam pra peça, mano. Se desmontaram, já deschavaram, já o iPhone já era, mano. Virou em mil e uma peça esse iPhone já. Tá ligado, mano? Relógio novinho, se ela acaba... Relógio novinho, né? Elas podem ter vendido e comprado o relógio. É. E se a gente levasse ela em algum lugar pra procurar esse celular, mano? Porque como elas falaram que não foi elas, elas já devem ter vendido esse celular, velho. Vendeu pra quem, mano? Vendeu pra quem, mano? Como é que nós falamos? Irmão, você tá ligado onde que para os bagulhos aqui, mano? Não sei, eu tô ligado. Galera, rouba aqui, você tá ligado onde que vai parar, velho? Tudo vai parar num pico só, mano. Exatamente. Celular, bicicleta... E se nós chegarmos nesse pico e falar com algum cabeça? Aí é que é meio difícil, né, mano? Nós vai se meter num bagulho onde não cabe não, mano? Bagulho aí sem nada nos bolsos e já pé, filho. Ah, garoto. Mano, pode ser difícil, mas a gente tem o nosso contato também, né? Você tá ligado, mano? É, corretamente. Aí sim. Aí nós pode tentar alguma coisa. Agora nós chegar lá de cara limpa, querer... Ah, no celular. Oi? Falou. Olha a Thalita. Thalita. Thalita é o irmão dela. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Se você conversar com a sua mãe, será que vai dar muito ruim? É isso aí. Se você falar com ela... Na realidade não foi um catuúr que foi roubado. É, mano. Qualquer um pode ser roubado. Fica assim, tá? A gente vai achar o teu celular. Tá bom? Me dou a minha palavra que a gente vai achar. Na real, viado, a gente tem que pegar essas duas no pulo, tá ligado, mano? Eu só não quebrei a cara dela porque é menina, mano. Mas que eu vou erguer a mão pra mulher, viado. Você encosta a mão, viado. Você encosta a mão numa menina desse, mano. Mano, você dá uma ladalha pra mim, mano. Você dá um B.O. pra mim, viado. Eu caio, filho. Eu caio, filho. Deixa eu bater nela. O que você tá falando, mano? Você enferra comigo também, né, mano? A gente vai dar um jeito, tá? É pra casa que já tá tarde também, tá? Amanhã a gente conversa. Fechou? Que B.O. do cara, mano. Tá ferrado muito bem. Bora, família. Eu vou falar com a minha mãe se ela perguntar. O que? O que eu falo pra minha mãe se ela perguntar? O celular tá carregando. Tá carregando? Mano, faz o seguinte. Tem uma coisa que eu aprendi. Não mente. Fala a verdade. Vai ser melhor pra você. Tá bom? Mas fala o que a gente vai achar. Valeu. Bora, filho. Bora. Circulando, circulando. Vai. Maravilha. Marche. A CIDADE NO BRASIL